0, 1, 2, 3, 4 Fala galera, estamos aqui especialmente no Perilo Teixeira acompanhar a partida Itapipoca e Casa pelo Campeonato Cearense da Série B E aí deputado? É isso aí PV, aqui no Perilão o negócio tá animado Itapipoca e Campo e nós da TV Bom Demais vamos fazer a esbagaçada aqui conversar com a galera e ver como é que vai finalizar o jogo e detalhe pra você que tá acompanhando essa matéria nós vamos trazer pra vocês o jogador revelação do Itapipoca a nova aposta, uma nova contratação que vocês vão conferir aqui né PV? É isso aí, fica de olho pra acompanhar com a gente Bolachinha, batendo pênalti com o nosso goleiro Theo do Itapipoca O negócio é o seguinte, nós trouxemos uma índia negra, vem pra cá e uma índia branca da Ásia, olha aqui quer que você dá nota pra essas duas musas que representam o time de Itapipoca Vem pra cá, vem pra cá Se apresente Oi, meu nome é Andressa E você? Eu sou a Josi Tudo bem rapaz, essas usam Itapipoca As usam Itapipoca, né? Rodadinha pra gente ver, rodadinha Onde é que vai ser o show depois? Lá no Tchau Zalda, daqui a pouco Ei, traz as musas pra cá, cadê as musas? Cadê a musa? Cadê a musa? Cadê a minha musa? Olha ali Ele é casado, ele é mandado pela mulher, percebeu Ei, mas me diz uma coisa, qual é a nota que você dá pra musa? Você é mãe de caca, né? Nota 10 10, 10, ai mamãe Me dê babá 10, meu filho Isso não é fazedor vai de menino, não é? Rapaz, foi uma das coisas que eu achei bom, viu, mano? O senhor gostava de tacar o pilão pra cima mesmo, né? Me disseram que esse daqui também é pilão, vem pra cá Vem, vem Mais um pilão, senta aqui Peça a bênção do papai, peça Esse aqui foi feito nas coxas, hein? Qual é a camisa que você achou mais bonita, amarela ou azul? Amarela Amarela? E você? As duas, as duas são bonitas Eu fiquei sabendo que a Secretaria de Esporte de Itapipoca Juntamente com o Presidente de Itapipoca Fez uma nova contratação Mandataram o jogador a revelação Vem pra cá, buraxinha Me disseram que você vai fazer Um estômago Vai ser apresentador hoje Vai ser apresentador hoje Após o jogo vai ser apresentador Após o jogo vai ser apresentador Após a gente vai pro Bolachinha O Bolachinha é marcador de gol É centroavonte nato E vai ajudar o nosso Itapipoca a subir pra primeira divisão E aí, Bolachinha, fala dessa parceria, Galachinha? Muito bom, né? Vai ser bom, hein? Sabia não? Bolachinha é igual o Romário, gente, pra quem não conhece Gosta de beber, nutreina Mas vai lá e faz, né, Bolachinha? Primeiro agradecer a você da TV Bom Demais Prazer estar recebendo você aqui no nosso estadio Pelo Teixeira E agradecer pela cobertura do jogo Fique nervoso, não E dizer que o nosso torcedor Que espere muitos destes atletas Porque eles estão muito focados Pra levar o Itapoca de volta pra primeira divisão E tem o total apoio da Prefeitura de Itapoca Através da Secretaria de Esporte e Juventude E chamamos os comerciantes da Itapoca Pra também chegar junto e ajudar o nosso Itapoca Esporte Clube Me diga uma coisa O que é que você tá achando das musas do Itapipoca? Lindíssima, só o Itapoca tem essa qualidade Provado Provadíssimo E as musas do Itapoca, tu gostou? Quem? As musas do Itapoca São bonitas, são bonitas, são bonitas, viu? Rapaz, tu te complica, homem Nossa, eu sou solteiro, cara Há quanto tempo você acompanha o Itapipoca? Rapaz, dana que foi fundada E aí, Remi, tu acha que vai sair de quanto jogo? 3x0 Itapipoca Acompanha porque gosta ou porque tem que vir? Mas tem que vir Mas no jogo Itapoca, será que você ia torcer pra quem? Eu torço Itapoca e será Mas é claro que eu quero Itapoca grande em casa, né? Eu não entendi o que ele pagou Pai, eu sou solteiro, rapaz Você é solteiro? Bonito desse jeito que ela lança solteira Também tá solteira, viu? Ela tá solteira Você tinha coragem de investir? Claro Qual é a cantada que você daria pra ela? Você e ela aí é os 500, né? Eu dou Rapaz, pro Bolachinha é meu amigo Mas eu dou nota zero, velho Tem que dar nota 10 pra menina Mas o Bolachinha é nota zero, velho Quem foi que nasceu primeiro? Foi eu, ele veio atrás de mim O doutor disse pra manhinha Manhinha, bote força que atrás vem outro Ai, achei que foi bom, ó No meu tempo era gol direto, viu, pai? Não tinha anunciado falha não, viu? Bandeira! Cordeiro! 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 Ei! Eu fiquei sabendo que Itapoca contratou um novo jogador O novo jogador do Itapipoca Ei! Bulachinha! 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 Maestro Henrique, a história Você é um patrimônio tombado de Itapipoca Tombado logo, é? Saiu! Bulachinha? Bulachinha é do Itapipoca Mastra Eu vou levar pro Itapipoca Mastra Não tem muito tempo pra você não Então bota pra ele Topa aí? Topa aí? Então fechou Fechou! Fechou também Mais uma contratação Tem gente de cachaça Tapa empaca demais, tu é doido, né? O que que você tá achando do jogo? Tá ótimo! É um time maravilhoso pra você Então... E o que? É bom que o Marri Pelo tá acompanhando Flip leite, eu te amo Se você tem dinheiro na prefeitura em caixa Pra contratar o novo jogador do Itapipoca Esse rapaz do Itapoca O Bulachinha Bulachinha Tem pelo menos 10 reais em caixa pra contratar o Bulachinha Senta aí Bulachinha O Bulachinha já tá contratado derrière de mim Estamos com duas Nossas musas de Itapipoca Queremos que você dê uma nota de 0 a 10 Às nossas duas musas Duas notas 10 Que que você dá a nota Para essas duas musas Que representam o time do Itapipoca 10 meu filho Rapaz eu não posso dar nota não porque se a mulher vinho em casa isso aqui Mas vai complicar É arriscado nem vir no próximo jogo Verdade, é verdade, se a mulher vir Ao invés de fazer a dança da chuva, vai fazer a dança do velório Qual era a camisa que tu dava pra essa daqui? Camisa 9 E pra essa daqui? 10 Para quem é boleiro vai entender o que ele quis dizer O nosso jogador destaque Ele foi contratado agora pelo prefeito Felipe Piero Pega na mão do homem Prazer, seja bem-vindo Como é que vai ser vocês dois jogando junto no campo? Agora, pode esperar, muita caneta, né pai? Caneta azul, azul caneta Nós estamos com duas musas aqui A musa que representa o time de vocês Vem pra cá Vamos do lado do outro, vem pra cá, Ander Fica do ladinho do goleiro Se fosse a camisa, qual era o número que tu dava pra ela? Vixe Quem é boleiro vai entender Camisa 10, né? As 12 A 10, 1 e a outra é qual o número? 12 Só no ataque, viu? Que ele botou Agora eu posso fazer um desafio pra ti Eu quero ver tu pegar um pênalti das duas Poxa Agora ou depois? Bora Nós temos o nosso jogador contratado Que agora é o jogador revelação Vai ter jeito de ser bom, hein? O prefeito contratou ele hoje Tu percebeu aí pelo naipe dele? Eu tô vendo ele é um b-10 Um b-10 Bate com o andu Quero ver agora Bolachinha Batendo pênalti Com o nosso goleiro Theo do Itapipoca Eu quero ver se ele vai acertar pelo menos o chute Muito bem Bolachinha No 3 2 Já tava bom Diz que ia mudar pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Golaço É Agora vai de gol, hein? É, eu pensei que o Bolachinha tinha ido de novo Bora nós